Oi pessoal, voltamos e hoje sem delongas vamos direto ao vídeo, o vídeo de hoje tá especial porque a gente trouxe três filmes super legais pra vocês, três filmes super especiais mas é claro, antes da gente falar dos filmes, eu tenho que dar só um recadinho, só um recadinho, só um recadinho pra vocês gente, tem pessoas que vem e-mail pedir a gente sugestão, sugestão não vem pedir a gente um toque de onde assistir determinados filmes a gente só sabe sugerir aqueles que a gente indicou aqui no canal, por quê? porque a gente só indica filmes que a gente já assistiu desse modo a gente sabe onde a gente assistiu, a gente sabe como a gente assistiu, a gente sabe como encontrar do contrário, infelizmente fica difícil, mas é isso se vocês vierem até a gente e sugerirem um filme, a gente vai procurar se ele existir em algum lugar, a gente vai assistir e a gente vai aqui falar pra vocês isso é muito importante frisar, a gente não fala sobre filmes que a gente não assistiu, tá bom? a gente faz esse controle de qualidade pra vocês, a gente assiste porque como que a gente vai falar de algo que a gente não assistiu, tá bom? então é isso, tem gente que diz, ah, onde eu assisto tal filme, onde eu assisto tal filme filmes que a gente nem sabe que existem, tá bom? então, dessa forma a gente, infelizmente, não tem como dizer onde encontrar segundo recadinho, vocês fiquem atentos à nossa playlist a nossa playlist tá aqui disponível no canal na nossa playlist estão todos os vídeos desde o princípio do canal todos os vídeos de indicações a gente não costuma repetir vídeos então, o vídeo, por uma questão de lógica, são diferentes todos os vídeos são diferentes as capas são diferentes porque os conteúdos são diferentes então, às vezes as pessoas dizem, ah, Gê, como eu assisto determinado filme do vídeo que você postou ontem assim, gente, não tem como exatamente sempre a gente saber porque a gente grava por semana diversos vídeos a gente vai soltando ao decorrer que as coisas vão acontecendo então, por favor, assistam a playlist marquem o vídeo marquem o filme a gente só pode ajudar vocês se vocês fizerem isso, por favor, ajudem a gente também porque aí fica um pouco complicado porque realmente, o nosso tempo é muito louco é muito corrido, né, Gê? exatamente exatamente, então é isso então, bora falar dos filmes agora a Gê vai soltar a abertura e eu já volto aqui primeiro filme de hoje Appropriate Berrover filme alemão do ano de 2014 que traz fortes cenas sobre envolvimentos amorosos famílias, términos, amigos é um daqueles filmes envolventes que nos prendem do começo ao fim bora falar um pouquinho dele agora você acredita em inferno astral? Sheeran é uma mulher adulta e irariana vivendo o que se pode classificar, sem exagero algum como a pior fase de sua vida num misto de comédia e drama ela acaba de perder o emprego a namorada e de quebra o lugar onde morava com a mesma não suficientemente humilhada ela decide embarcar ainda numa busca desesperada e desastrosa pela próxima ou próximo dono de seu coração já que se considera claramente bissexual será conseguirá Sheeran seguir em frente finalmente e escrever uma nova história amorosa quem sabe agora com um final feliz ou Maxine, sua problemática ex logo sairá desse posto lhes dando uma segunda chance ok, ok essas e outras perguntinhas básicas eu poderia até responder agora mas tenho certeza que vocês vão preferir descobrir sozinhos E como? Ué, basta pesquisar pelo título do filme certinho aqui mesmo na internet e se tiverem dificuldades em encontrá-lo já sabem, peçam um help que ajudamos com todo prazer combinado? E assim, de 0 a 10, sinceramente eu daria um 6 pra esse filme no entanto, tenho certeza que tem gente aí que vai dar muito mais ou não, né? Próximo filme Próximo filme Draw E esse filme eu achei que já tinha falo aqui no canal porque eu já tinha assistido ele mas eu não tinha falo e quem indicou ele recentemente pra mim foi a nossa escrita querida Cláudia Arendes Claudinha, beijão e é isso bora falar um pouquinho desse filme agora Drone é um filme do gênero de comédia dramática romântica aquele tipo de filme que de início vai te deixar tipo que filme mais louco mas a loucura dele acaba nos encantando principalmente quando surge a mulher que vai mudar a vida completamente de Anora Imogene A Nora é uma mulher casada com um homem machista Grosso que trata ela como um lixo e seus filhos como os cachorrinhos que tem que baixar a cabeça toda vez que ele fala O pior é ver tanto a mulher sendo submissa quanto os filhos a ele e nunca se libertando daquele tipo de vida E nessa hora a gente sabe que infelizmente existem milhões de pessoas que já viveram algo assim ou ainda vivem, né? Imagine ainda ver a esposa que sofre nas mãos do marido tendo sonhos românticos com ele como se o mesmo fosse um príncipe encantado Não, eu não tô brincando Só que tudo isso vai ficar pra trás quando Imogene passar a fazer parte de sua vida e certo dia ao serem pegas no quarto pelo marido de Anora rumos drásticos são tomados na vida de todos eles Imogene agora passa a fazer parte da família de Anora e seus filhos precisam aprender a lidar com a nova forma de amar da mãe Um filme que mostra nitidamente a falta de educação sobre a igualdade entre as pessoas independente de sua sexualidade e cor da pele O filme mostra de uma forma engraçada diversas situações sérias mas que com certeza o amor prevalece em prol de vencer todos os obstáculos Inclusive os quais os filhos de Anora tentam colocar o tempo todo em defesa do pai Mesmo o mesmo se tratando do jeito que tratava Parece inacreditável mas é exatamente isso O filme parece esquisito no início até Mas ao decorrer você vai curtir assistir Então coloca na sua listinha aí Como uma comédia leve com temática lésbica Tem no Youtube disponível e o link estará aqui na descrição desse vídeo É só ir aqui embaixo E para encerrar com chave de ouro The Fourth Face The Liar Você já assistiu o filme Imagineu em Você? Ou então o filme I Can't Think Stride Se você assistiu e gostou Com certeza você vai gostar desse Porque você também traz essa essência De amor inesperado De amor daquele tipo Que mexe com a gente Que tira a gente Da nossa zona de conforto E muda tudo Vira a nossa vida de cabeça para baixo Acredite Não é mais um filme de história clichê E eu confesso aqui Que ele acabou de se tornar um dos meus queridinhos Será que vai se tornar um dos seus também? Bora falar um pouquinho dele E até o final desse vídeo De repente a gente descobre isso O filme começa exatamente Quando cinco jovens se encontram Em um pub famoso de Nova York No qual muitos jovens Que estão apenas de passagem pela cidade Acabam frequentando E a história de cada um deles Se revela paixões, traições Novos amores, mentiras E novas relações amorosas Inesperadas Todos os personagens são importantes Mas claro que a história do encontro De Molly e Bridget Vai encantar vocês Molly que mora em Nova York E está a trabalho Recebe seu namorado Que deixa claro Que nunca conseguirá se acostumar Com aquela agitação daquele lugar E não compreende O porquê de ela gostar tanto De morar ali Bridget é uma pessoa independente Que mora com seu melhor amigo 100% lésbica assumida E que classifica as mulheres Por nomes da semana Sim, acredite Ela se olhasse pra você agora Diria se você seria Uma terça ou uma sexta O encontro dela com Molly Não deixa nada claro Que algo poderia acontecer Entre elas Mas ao decorrer da história As duas se tornam amigas E em meio a brincadeiras De cantadas bobas Ela vai atiçando A curiosidade da amiga E Molly Na sua curiosidade Vai percebendo Que Bridget Está se tornando alguém Que ela não consegue Ficar por um dia Sem estar perto Claro que seu namorado Greg Ao saber das conquistas De Bridget Com as mulheres Não fica nada feliz Ao vê-la saindo direto Com Molly E começa a demonstrar Ciúmes completo Dessa relação O que incomoda Molly Aos poucos Molly começa a comparar Várias atitudes De Greg Com as de Bridget E percebe Que tudo que ela procurou Está em sua nova amiga Mas Fora de cogitação Porque ela vai casar Com Greg Voltar a sua cidade E estar com a família De ambos Sendo felizes Para sempre Opa Só que a vida Não é bem assim Principalmente Quando o primeiro beijo Ocorre entre elas No banheiro do pub E sim Para isso acontecer O clima foi esquentando Vários minutos atrás Entre ambas Você precisa assistir Esse filme Sério Precisa mesmo Amizade Paixão Desejo Amor entre duas mulheres Que aprendem Uma com a outra O que realmente É o verdadeiro amor É tudo que você verá Nesse filme Ele é lindo Traz uma comédia leve Mais o romance E tensão entre os casais Não só Entre Molly e Bridget Deixa o filme Perfeito Super recomendo Como falei no início Entrou na lista Entre alguns filmes Super especiais E o final dele Ah Assistam Não irão se arrepender Só tenho isso a dizer No Youtube Coloquem o nome The Fur Face Liar Ou Mentiroso De quatro caras E não encontrando Já sabem Peçam help Que ajudamos Com imenso prazer E assim chegamos ao final De mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam assistir os filmes E já sabem Qualquer dúvida sobre eles Ou sugestão de outros conteúdos Nosso e-mail Tá aqui na descrição do vídeo Tá bom Beijão E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.